Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e é mais uma lenda no canal. O que eu acho, cara? Olha as máquinas. Olha, olha o pico, mano. Já acabou de chegar. Olha aqui, não tem música. É uma capelinha. A gente tem que ficar no lugar que tem a saída, né? Hoje estamos aqui em mais um local que faz muito tempo, mas há muito tempo que a gente não vem. E vamos gravar aí pra vocês e vamos ver o que acontece. Na mata do barbudo, galera. Mata do barbudo. Não é, mano? Não é a mata do barbudo? A mata do barbudo? É. O que que tá aí? Conta a história do barbudo aí, então. O que aconteceu? Que todo mundo falava que as pessoas vinha pescar, lanchar aqui e de noite aparecia um homem barbudo com um pau na mão. Aqui, ó. Aí as pessoas se assustavam e saíam correndo. E de dia também, uma vez viram um vulto de um cara de chapéu. Mas sempre de noite que aparecia, era esse homem barbudo aqui, ó. Cara, achei que ele tá louco, velho. Mano, não é, mano? Tá dizendo, né? É a mata do barbudo. Não é a mata do barbudo? Mano, o pessoal falou assim, ó, Rodrigo, vai lá que todo mundo fala. Sempre quando as pessoas vão acampar, pescar, aparece um homem barbudo na frente com uma capa assim, ó. Tipo, um chapéu. Mas fala que é um barbudo, consegue vestir o bagulho e com um bagulho na mão. Com um bagulho na mão, que bagulho? Sei lá, mano. Calma, vara. Todo mundo fala que aqui é uma mata do barbudo, mano. Porra, a gente andou bastante, mano. Deu mais de 15 km. E as pessoas não falam pra nós que aqui ia matar o barbudo? Não, velho, tá louco, velho, aqui. Porra, meu, tá... Porra... Lembra, meu, como é que tava isso aqui? Pior, né? Pessoal, aqui na enchente, no Rio Grande do Sul, esse lago aqui, ele... Porra, meu, baixou as velas, hein? Dó. Mas aqui, galera, agora, tirando as brincadeiras e tudo, aqui tem a história da noiva. E a gente tá retornando aqui porque faz muito tempo que a gente não vem aqui. E... E... Não tem relatos de aparecimento, nada. Mas a gente só veio pra ver como é que tá a situação. E se como tiver, a gente pode aí... Retornar à noite. E aqui foi furioso, aqui não dava pra passar aqui, né, cara? Não dava pra passar aqui, hein? Vamos ver qual é que é. Tem mosquitos. Bastante. E do crevinho, desmangou curtinho ainda. Vai de fora, é ele. Vamos que vamos. Aqui, o grande... Aqui tem dois perigos aqui à noite, cara. A capivara. A capivara. E a água. E a água. Não, mas já apareceu. Já. Já, já. Pô, com essa enchente aí, vem muita coisa pra cá, cara. Pô, a mata tá mais fechada, né? É, né? É, faz bastante tempo que a gente não vem aqui também. Bastante tempo. Vamos ver até onde a gente vai. E aqui, pessoal, o que que acontece? Aqui também tem... Aqui tem muito trabalho espiritual. É, despacho, né? É. Aqui tem muito despacho. O pessoal vem aqui de noite pra desfazer o despacho e tudo. E a gente hoje... O foco hoje... Tem uma coisa de capivara ali, ó. Pois é. É, olha aqui, ó. Aí, galera, quem gosta de chocolate, você... Aí, crianças, vocês estão descobrindo onde sai de chocolate. Tô bom. E aqui, hoje, o intuito não é ir na noiva, pessoal. Hoje a gente vai aonde fica os... As pessoas fazem ali, ó. É ritual ou trabalho, né? Trabalho. Ferendas. Os ferendas. Vamos ali nas ferendas ali e vamos ver com o K2. E o que que tu acha de nós vim aqui à noite, cara? Passar o... A câmera de visão noturna. Bom. Né? Então tá. Vamos fazer isso aí. Vamos passar a câmera de visão noturna pra ver o que que acontece. E... Ô, meu, tá muito mosquito, cara. Que hora, né? Muito mosquito. Porque eu me lembro uma vez, pessoal. Eu me lembro uma vez que a gente passou, a gente veio aqui. A gente veio aqui. Eu acho que tu não tava no canal ainda, né? Onde a noiva se manifestou, tinha um ritual. Não, tava no ritual sim, cara. Mas tu não tava na noiva. Quando ela apareceu. Mas tu tava na parte que tava tudo cheio de vela. Tava, tava. Tava, né? Foi aqui, mas no meio do mato ali. Ali no meio do mato ali. Então, esse é o nosso intuito hoje. O que que a gente pode fazer? Vamos chegar no local ali e vamos explicar pra vocês o que que a gente vai fazer à noite aqui pra poder aparecer. Tem um... Pra ver se na câmera de visão noturna pega alguma coisa, né, cara? É. A gente pode até passar o... O... Espectro. Espectro? Não, espectro não. Eu digo... Spirit Box. Spirit Box. Fala pra passar. É. Então, vamos... 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 Vamos ir. Pro barco aqui, galera. Olha ali na porta ali. Tá ali. Estamos chegando. Pessoal, a câmera compensa. Mas já tá à noite. É. Pô, tá cheio, cara, de capivara. Cara, tem que vir com um pedaço de... Elas atacam, né? Morde, olha. Que pedaço. Tá louco? Temos que ficar ligado, né? Bah, tá louco. Na noite, fica aqui, velho. Bum! A gente tá com os cabelos aqui. Vamos chegar no local ali. E vamos explicar um pouco mais. Vamos por aqui pegar a entradinha. Vamos pegar a entradinha aí, né? Vamos beirando o rio. O rio não. O lago, será que é que vem? Vamos... Passar a câmera de... Câmera de visão noturna pra ver o que que pode Aparecer aí Nesse... Nesse local. Acredito que vai acontecer... Pá, caralho. Temos que ver? Temos que ver? Não. Tá tranquilo, tá baixo, né? No verão é mais baixo ainda, né? Mais baixo ainda. Pô, sabe que eu notei? Cadê aquela parte que tinha um círculo? Não é aqui, cara. Qual parte, mano? Aquela parte que era mais aberto. Fechou o mato, mano. Ó, vamos indo ali. Por onde? Por aqui, por aqui? Por aqui. Tem, né? Vamos ligar o alterno. Tá de dia, mas tá escuro mesmo. É escuro. Pior, cara. Quase quebrei o pé agora aqui. Cheio de buraco mesmo, meu. Pode ser o outro rameiro pratinho. Aqui. Ó, tem uma vela ali, cara. O Ederson, ó Ederson, tem uma vela ali. Tem uma vela? É. Aonde? Ali, ó. Acho que será que é esse... Tem uma vela ali. Aqui já ficou do buraco? Só não mexe na vela, Ederson. Como eu disse pra vocês, pessoal. Eu vou fazer um... Como eu disse pra vocês, ó. Eu acabei de falar pra vocês. A gente não filmou. A gente não filmou. Mas estava saindo uma família daqui. Que não mostrou, né? E olha o que a gente encontrou. Olha aí o que a gente encontrou. A vela. Cara, eu tô com a ideia da religião. Que vela branca quer dizer o quê? Não sei. É a trabalha com a linha branca? Qual a linha que trabalha? Escura. Nem escura. Não, não é? É amarela, cara. Branca, mano. É amarela, meu. Deve ser pra Cosmo. Pelo menos Cosmo. Não, não. Ah, por isso que tinha criança aqui. Mas no buraco, acho que tem um procurando. Aqui tem um cinturinho e tal. Ah, pode ser. Cara, vamos... Tá cheio d'água aí, não. Vamos... Pega o K2 aí. Acho que a missão aqui hoje é isso, cara. Tem alguma presença... Sobrenatural aqui nesse local. Na mão do investigador Ederson aí, tem um aparelho. Algum espírito presente nesse local? Pô, me arrepia. Foi a graça. Tem algum espírito presente nesse local aqui? Queria se manifestar? Chegando nesse aparelho, a gente consegue saber se vocês estão perto da gente. É só chegar perto. Tem alguma criança aqui? Que é coisa da minha, né? Espírito de uma criança. Espírito de uma criança. Ou até... Ó, ó. Tu viu? É. Ou até a noiva. Ó, me arrepiei, meu. Tem algum espírito de alguma criança aqui nessa figueira? Ó, a noiva. Se tiver algum espírito presente nesse local que se manifeste, que fecha essa parelha. Estamos aqui pra poder entender um pouco. Vamos investigar vocês. Pode se manifestar, chegar perto, fazer algum barulho. Imitação de algum bicho. Tu falou que agora vai se fazer vídeo de, 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 de... E.T, né? Ah. Figuinho. Não, deve ter, mano. Tu não acredita em fada, senhor. Ah? Em fada, mano. Essas figuesas devem ter fada, mano. Fada? É do mundo que é procurado? É, não. É. Fada pode acontecer, cara. Fada. É do mundo que é extraterrestre, alienígena? Não, extraterrestre é fora do, do, do... Então, mano. Isso é fora do, do... Não, é... Do conceito do... Fada. Já apareceu... É do mundo do... Cara, eu acredito... Tudo que eu consigo gravar e provar, eu acredito... É, como se disse, se é... O que que é? O mundo... Não sei qual é essa porra, mano. Paranormal? Não, mano. Esses bengulicosos... E aí, olha, é uma coisa ali nígida, mano. Pode ser, cara. Sempre tem, mas já teve precinhas, pô. Aquela tava meio guiando ali. Ah, né? Aumentou ali, né? Vamos botar o caduço ali perto ali, cara. Com todo o respeito. Não, mas tem nada. Se você tá nascendo uma vela, não botando nenhuma velinha. Bolo na água. Para, cara. Tá louco? Eu acho que é isso aí, né? É. Pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui. E vamos vir à noite, então. Vamos aí? Então tá. Vamos vir à noite, vamos pegar, vamos passar aí a... O Spectre Box, o Spectre e o K2. É. Então, fica ligadinho aí que vai ter o vídeo aqui. Vai ter a parte 2.